Imagine o lindo amanhecer Nosso calor queimando eu e você Imagine a gente se amar É tão difícil, muito triste viver Na sua ausência sem chorar e sofrer É difícil viver sem você Eu quero você, vem me amar Não posso esquecer seu jeito de beijar Oh meu amor, traz seu calor Vem me amar Quando me deito já começo a pensar Você chegando louco pra me beijar Sorrindo, querendo me amar Oh eu quero você, vem me amar Não posso esquecer seu jeito de beijar Oh meu amor, traz o seu calor Vem me amar Oh meu amor, oh meu amor Oh meu amor, vem me amar Vem me amar, vem me amar Não posso esquecer seu jeito de beijar Oh meu amor, oh meu amor Oh meu amor, traz seu calor Vem me amar, vem me amar Oh meu amor, traz seu calor Vem me amar, vem me amar Oh meu amor, traz seu calor Vem me amar, vem me amar Oh meu amor, traz seu calor Vem me amar, vem me amar Não posso esquecer seu jeito de beijar Oh, meu amor, traz seu calor Vem me alunar